Plataformas de tarefas, é isso mesmo. A pergunta que não calou em 2021 pra mim é Will, qual a plataforma de tarefas que é confiável, que a gente pode ganhar dinheiro? Ou então, ah Will, tomei um golpe nessa plataforma de tarefas aqui. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o que é confiável pra você ganhar dinheiro e o que não é. E fica até o final do vídeo, porque eu tô desmascarando muito golpista aqui, correndo risco de vida pra ajudar você logo após a vinheta. E é isso aí meus amigos, pra quem não me conhece, meu nome é William, eu sou perito e especialista em prevenção a fraudes digitais e a fraudes documentais. Esse canal aqui é o Terror dos Fraudadores. Quem está aqui não cai em golpe, não cai em fraude, então já se inscreve no canal. E pessoal, seguinte, eu vou destrinchar com vocês aqui algumas plataformas que passaram aí na vida dos brasileiros ao longo de 2021 e todas elas eram golpe, tá? E fica até o final do vídeo. E no final do vídeo eu vou mostrar aqui uma forma de você ganhar dinheiro, de fazer uma renda extra, aonde você, trabalhando, vai conseguir levar um valor aí pra dentro da sua casa. Então vem comigo que, ó, essa plataforma aqui, quem que lembra dessa plataforma aqui? Essa plataforma aqui era a Mori Like. O nome dessa plataforma era a Mori Like e ela usava aqui, ó, a imagem do Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. E quando eu vou mostrando pra vocês aqui, eu tô colocando aqui no computador, tá? E essa plataforma aqui, ó, pode ver que é uma que saiu depois dela. Também usa aqui o nome do YouTube, TikTok, Instagram, Kawaii. E eles falavam que eles tinham convênio com essas empresas. Tudo mentira. Não tem convênio nenhum com essas empresas, tá? Pode ver que a interface é muito igual das duas, ó. Ó, caiu uma, subiu outra. Pode ver que é tudo igual. Quem lembra também do vídeo da plataforma Balala ou Balalá que eu fiz aqui também, que também era golpe, quem lembra? Deixa aqui nos comentários. Eu lembro, eu assisti esse vídeo. Olha aqui, ó, o caso de uma menina que mandou pra mim, ó. Olá, boa tarde. Me chamo Andy. Infelizmente, vi seu vídeo tarde demais. Qual o vídeo que ela viu, aonde eu falo que todas as plataformas de tarefas são gol? E eu vou te informar por quê nesse vídeo, ó. Caiu um golpe chamado Tesco Mal, onde me falaram que eu ia receber comissões por pedido, ou seja, tarefas concluídas. Aí, ela me mandou esse print aqui da plataforma Tesco Mal, e ela tomou um golpe porque ela depositou um monte de dinheiro pra poder sacar, e aí os caras deixaram ela falando sozinha, simplesmente roubaram o dinheiro dela. E é essa plataforma aqui que usa o nome da Amazon. Quem lembra dessa plataforma aqui? Até esqueci o nome dessa plataforma. São tantas plataformas de golpe que tá acontecendo aqui no Brasil. Pra quem não sabe, essas plataformas, eles estão copiando as plataformas dos Estados Unidos, que realmente tem essa opção aqui dos Estados Unidos. Essas plataformas não chegaram no Brasil e nem sequer vão chegar tão cedo com esses monte de golpes que tá acontecendo aqui, tá? Essa, por exemplo, usava, ou usa ainda o nome da Amazon, né? Ó, essa amal aqui, ponto VIP. Também é outra golpista, tá? É outra plataforma de golpe, de falcatrua. Você não vai ganhar dinheiro nenhum. Ó, e essa daqui, essa outra aqui, ó, também usando o nome da Amazon, ó, tá vendo? A pessoa tinha um saldo de R$749,00 aqui. Você faz tarefinha de R$1,00, R$10,00, você acha que você vai tirar, você acha que você vai ganhar dinheiro com isso? Você realmente tá achando que você vai ganhar dinheiro, que você vai mudar de vida com plataforminhas dessas, você fazendo essas tarefinhas idiotas que os caras colocam. Ó, mais uma outra plataforma, ó, Amazon U. Também golpe, ó, usando o nome da Amazon. A Amazon nem sabe. A Amazon é a maior empresa de e-commerce do mundo, tá? Você acha que ela vai ficar dessa forma, mandando tarefinhas pra você fazer. Isso daqui é golpe, tá, pessoal? Mais uma, essa aqui, ó, amagrabi.com. Amagrabi.com também usa o nome da Amazon. Pode ver que o começo do nome, tudo Amazon, Amagrabi, Amazon U, é tudo golpe, pessoal. Essa plataforma aqui também, ó, Shopping Mall. Essa daqui, ó, Sorrir Mail, ó. E essa plataforma, Will. E tem uma semelhante chamada Sorrir Mail. É tudo golpe, tá, pessoal? E muitas pessoas me perguntando dessa plataforma aqui, ó, plataforma DataEye, ou DataL. Sei lá que plataforma que é essa, acho que é DataEye. DataEye.vip. Pessoal, tem .vip. DataEye.ai, ai o quê? Ai o quê? Qual parte que vocês não entenderam que é golpe essas plataformas? É golpe, pessoal. Como que funciona? Ela começa pagando, você vai receber ali 40 reais, 50 reais, 120 reais, dinheiro de bala, tá, dinheiro de bala. Ai quando você pensa que não, a plataforma, ó, você fez bastante tarefa, você tem 10 mil reais pra você sacar. Só que pra você sacar, você precisa colocar 2 mil reais. Meu, como que vocês acreditam numa coisa dessa? Eu não consigo entender. Qual a lógica de você trabalhar? Tudo bem, eles falaram que você trabalhou e que você conseguiu 10 mil reais na plataforma, certo? Qual a lógica? Explica pra mim qual a lógica de você colocar, por exemplo, 2 mil reais pra você sacar 10 mil. Explica pra mim a lógica disso. Não tem lógica nenhuma, como você, quando você trabalha numa empresa, você vai lá, você pega lá sua marmitinha, não sei o quê, você vai trabalhar. Ai chega no dia do seu pagamento, seu chefe ou a empresa fala pra você, ah, aqui pra você receber aqui seus 3 mil, seus 2 mil, seus mil, você tem que me dar 200. Isso não existe. Eu não sei como que vocês acreditam numa coisa dessa, sinceramente. Então, ó, tá aí a resposta de muitos, plataforma DataEye VIP também é golpe. E aqui, ó, o relato de mais uma seguidora, o relato da Simone, ó, da Amagrave, plataforma Amagrave. Boa noite, Will. Cara, acabei de cair um golpe, que pena, que quando conheci seu Insta já era tarde demais. Tenho certeza que se eu tivesse acesso aos seus conteúdos, não teria caído em um golpe de 2.600 reais. Uma plataforma chamada Amagrave, que trabalha em parceria com a Amazon, não tem parceria com a Amazon, tá, pessoal? Nenhuma plataforma tem parceria com a Amazon, isso é golpe. Fui fazendo minhas tarefas, baixas, pequenas, eles iam soltando ali 30, 50 reais, me falaram que eu tinha 20 mil acumulado, para isso teria que depositar 2.600 reais. Fiz isso, cara, acredita? Daí eles falaram que teria que depositar mais mil, canalhas, quadrilha de malandros. Que pena que só conheci seu canal hoje. Pois é, pessoal, mais uma que tomou golpe, viu meu vídeo lá no canal e descobriu que tinha levado golpe. É lógico que a plataforma vai pagar no começo, vai ter um monte de comentário aqui. Plataforma pagando, ah, eu fiz e recebi. Ah, a plataforma me pagou 120 reais, 200 reais. Ah, a plataforma me pagou 500 reais. Ah, eu consegui receber 50 reais. Lógico que você vai conseguir. Porque depois que vem a cartada dos caras, o cara vai falar igual aqui, ó, você tem 20 mil reais para receber do que você fez. Só que para você receber esses 20 mil, você tem que depositar 2.600. É aí que os caras ganham dinheiro. E quando acontece lá o montante de dinheiro que eles querem, mas vamos supor, por exemplo, quando eles adquirem 1 milhão de reais, eles, pumba, a plataforma cai e já era, filho. Perdeu dinheiro, todo mundo perdeu. Isso é golpe, tá? Isso é golpe. Se tiver engraçadinho falando aqui nos comentários, ah, eu recebi, eu recebi. É golpe. E se você recebeu, alguma outra pessoa foi prejudicada para você receber, tá? E por último, a plataforma do momento, né? Que tá bombando aí na internet. Inclusive, tem um vídeo meu bombando sobre ela, que é a Socialel, né? A Socialel. É golpe, pessoal. É o primeiro golpe de 2022, tá? A plataforma não vai te pagar nada e você que é influenciador e tá divulgando, você tá fazendo os seus seguidores caírem no golpe e você vai receber no seu peipal depois de 14 dias? Ah, vai receber sim. Vai esperando que você vai receber, viu? Não vai receber nada que é golpe e tá induzindo os seus seguidores a caírem no golpe também. Pessoal, se vocês não viram esse vídeo dessa plataforma Socialel, onde eu destrinchei, vai passar aqui no card pra vocês assistirem, tá? Esse vídeo, que esse vídeo tá estourado. E pessoal, seguinte, se você quer trabalhar e ganhar dinheiro, quer algo pra sua renda, pra aumentar a sua renda ou até mesmo você tá desempregado e você quer trabalhar com o seu celular, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Pessoal, bem no finalzinho, o vídeo cortou, aconteceu problemas técnicos, tá? Mas vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e vou deixar também no primeiro comentário aqui da descrição desse vídeo um curso pra você ganhar dinheiro com o seu celular, só que é trabalhando, tá? Você vai trabalhar, você vai aprender a vender um serviço e aí você vai ganhar dinheiro com isso, tá? Dá pra ganhar mil reais por dia pra você ter uma ideia dependendo aí do plano que você conseguir vender do serviço, tá? O curso não custa nem 50 reais e vai te ensinar uma profissão, tá? Então é isso. Deus abençoe. Até mais.